Eu acho, quem não gosta de uma festa, eu vou lá, mas... Tu vai? Eu vou, claro, tem que ir. Vai entrar na Macaxeira não, desculpa. Rio Branco vai entrar na Macaxeira depois desse festival, porque vai ficar reclamação que o dinheiro acabou, que não liberaram o empréstimo, meu irmão. E depois já tem a expoacra, todo mundo junto e misturado. Luciano, eu não sou contra, porque isso mobiliza, movimenta a economia, contra os pequenos negócios hoje, mas é aquilo que a gente falou desde o início. O que é prioridade para Rio Branco mesmo? Joelma.